Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobre o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, com o relógio do Gabigol hoje! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Muito bem, Juno Maçulo! Põe o Edinho pra falar também aí, hã? Com vocês, Nicomedes Felício! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 27 de março de 2023, inaugurando mais uma semana de bênçãos! E o BG já está no ar, tem imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando onde é aí? Hum, fácil identificar ali, Lamoni! E aí, você pegou? Igreja de Lourdes, olha lá! É, ué! Bairro de Lourdes! Bairro de Lourdes! Tem também imagens da câmera da TV Leste! Instalada aqui no prédio da emissora! Cadê a da TV Leste? Aqui na Vila Rica, mostrando Vila Bretas! Aí, ó! É pra todo lado! Sabe que tem um pedacinho do Bairro de Lourdes que aparece nessa imagem aí também, né? Porque o Bairro de Lourdes é grandão, o bairro bitelaço! Obrigado, Bairro de Lourdes! Obrigado, Vila Bretas! Obrigado, Minas, Brasil e mundo! Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 35 graus de temperatura! Pensa! Umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%! Vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, ó!